Motor ignorante, deixa com hostil, tem que ser chavoso pra representar Dub Brasil Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Teto do Brasil, estamos no Corridas Proibidas Interlagos Onde vai ter o terceiro duelo Dub, aonde cada um vai escolher um carro no melhor de 5 Vai ganhar e quem perder vai pagar o mico lá no final do vídeo, beleza? Vai ter muita arrancada, Civic Si, Citroën DS3, Jetta, vai ter carro demais pra você escolher, beleza? Então, meu, não perde tempo, todo domingo tem essa série, já se inscreve pra não perder nenhuma E ativa o sininho, caso você esqueça que domingo tem, você vai lá e assiste, beleza? E é isso aí, não esqueça de deixar seu like, comenta que eu respondo todos Tamo junto, beijo do Tetra e é nóis! E aí, viadão, que carro você quer? Civic ou Gol? Hoje eu vou de Civic, eu vou raiz, vem Você sabe que eu sou civiqueiro, cuzão? Urupur, meu, hoje é Gol pra você, 7x1, parceiro Pra você, óbvio, né? Mas pode achar que hoje eu vou de Civic, valeu, rapaziada Salve Não valeu, essa não valeu, só vale a partir da próxima Não, 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 não Não! Que é da foca? Chupa, cara, é 1x0 tudo. Então, eu tinha falado do gol, né? Hoje eu vou de Civic, eu vou raiz. Eu tinha falado do gol. Galera, tá foda o som aqui, velho. Tá ardendo a pele. Vai ter outro Civic, um Civic EK. Enfim, um Civic EK, sedanzinho, contra um gol turbo. Como o Civic perdeu a primeira, eu vou manter um gol. Vamos escolher um gol pra fazer 2x0 nesse Barba Fid. Não é gol, é Corsa. Errou! Que burro, dá 0 pra ele. Ótimo, esse Corsa deu gol em todo mundo da última. Eu vi sua cara. Fudeu. 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 Ih, de uma paletada. Quero paletada. Fala, filho. Que carro você quer? Vou de DS3. Tá, cadê? Minha mão, minha mão. Aqui, ó. O carro tá aqui atrás. DS3 vai tomar benga. Isso aqui é o quê? Tá apontando o dedo pra mim? Para de apontar o dedo. Para de apontar o dedo. Para de apontar a sua mão pra mim. DS3. Vai sair DS3. Nessa eu vou levar. Então, vamos lá. Galera, ele deu sorte de ganhar Só que tá tão calor Que eu passei mal Vim aqui pra dentro do carro Ficar no ar-condicionado Mais tarde a gente volta pra pista Fito aplástico é foda Fito aplástico não sua Eu sinto mais calor Fico parado Meu sangue no circuito É uma merda Então segue o vídeo Já deixa o like Que eu mereço Que eu tô me esforçando, hein E eu vou ganhar Vai ser 3x1 É nóis Como vocês viram 2x1 pra mim É só ganhar essa aqui Já era É trouxa pra roupinha Só barulho Até agora só barulho Esse gol só faz barulho A porta lá de casa faz mais que ele Sem comentários Pensa num caralho Pensa num... Detra Olha o caralho de jet que tem aqui Mais uma porra de leite pra casa Faz tudo bebê paga esse caralho Aí não Você me fala Já dá pra beber ainda aí? Dá, dá Agora deixa eu tomar Vai, dá, dá O pike, vir Brasil! mue ne? Sabe a galera? No pike, vir Brasil! Pronto man, agora você mete zerda Tá pago a aposta Aí essa porra vai pro canal? Eu perco todos os meus seguidores que tem lá Por que? Perdi nada porra Se chavoso pra representar Baby Brasil